É verdade, eu acho que, finalmente, eu encontrei o homem da minha vida. Ah, você tem certeza, amor? Não. Mas quem não paga pra ver, nunca vai saber. Ah, foi morrendo de inveja. Inveja do que, pô? Você é mais um que tudo nas três. É, eu sei. Ele foi o meu melhor em abor. Ele é o homem da minha vida. Então, vocês duas, por favor, tenham paciência comigo enquanto eu quero ser pai. Só se a gente puder fazer parte disso, né? Até porque essa criança não pode crescer sem avó. E sem a doiga da tia Felice. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.